O Patron tem uma novidade pra você, barbeiro do Rio Grande do Sul. Agora o Patron vai estar visitando toda a cidade dos nossos estados. Então você aí, pega esse número na tela aí embaixo, dá uma ligadinha pra gente que a gente vai estar na sua cidade, ok? Transcrição e Legendas Pedro Negri